E aí, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo Lost Futur, é isso aí sobreviventes, e aí, tudo certo, tudo tranquilo, na maior paz, na maior moral, com muito terror, muito zumbi, e aí, sobreviventes, eu espero que sim, bom, eu tô com tudo isso aí, espero que vocês também estejam, muito zumbi pra matar e muita alegria pra, né, pra completar aí, beleza? Bom, o que a gente vai trazer hoje, pessoal? Hoje eu vou tá completando aquela missão ali, que é o Flig para o Powell, então vamos lá logo ver o que é que vai mandar fazer, eu tenho quase certeza que vai mandar ir pra algum acampamento, que é pra gente poder fazer descobertas de lugares, né, vamos ver aqui. Powell, aqui é a Selena Jackson, câmbio, Selena, para o Powell, consegue me ouvir? Aqui é o Powell, alto, claro, Powell, é o capitão, que bom poder de ouvir, a Samanta está com você, está tudo bem, câmbio? A situação está complicada, mas em geral aceitável, está desistido, e você, Selena? Agora é o parceiro, Stanley Murphy, que precisa da sua ajuda, eu gostaria de voltar pro quadrão, capitão Câmbio, precisamos passar no acampamento turístico, me encontra lá, câmbio, desliga. Acampamento turístico, certo? Bom, vamos ver o que tem aqui de... de... Ah, tá de boa, aqui ó, vamos viajar pra lá rapidão. Pessoal, já aproveitando esse breve momento que a gente vai poder subir aqui, então já aproveita e vai deixando o seu dedo no like aí, certo? Capricha o dedão no like, certo? Deixa carimbada aí o seu like pra fortalecer, pra me ajudar, beleza? Então, deixa o like aí, vamos tentar bater uma meta de like aí? Vamos... Vamos bater 10 likes aí? Vamos ver se a gente consegue chegar nessa meta de like? Então fecha aí o dedo no like, é pra gente ver se a gente consegue bater uma meta de 10 likes? Ajuda nós aí. Bom, aqui já deu missão cumprida, e aí eu já encontro o Powell. Eu vou olhar aqui no mapa pra eu saber... Ah, ele tá ali na frente. Vamos lá ver o que que ele é, o que que ele vai dizer, tá? Então, continuando, então deixa o seu like aí, tá? E se você for um visitante, não esquece de se inscrever, ativa todas as notificações pra você receber todas as novidades e deixa o seu comentário, fala aí o que que você tá achando desse game, fala aí se você gostaria de jogar, mas não aparece no seu celular, porque alguns amigos falaram que não tá aparecendo no celular deles, então talvez você esteja com o mesmo problema, né? Mas é isso aí por questão do Android. Bom, e compartilha esse vídeo com seus amigos também, que isso fortalece, isso ajuda bastante, certo pessoal? Então é isso aí, tamo junto? E vamos pro vídeo. Ah, que tem um Brutus morto aqui, mano. O negócio tava doido aqui, hein? Vamos, vamos encontrar esse cara aí, cadê ele? Ele mudou, tá aí? Tá aqui dentro agora. Tem que já ficar preparado, hein, mano? Brinkston foi ferido. Oh, pessoas novas aqui, hein? Ah, o Paul é o... Ah, é o capitão da polícia. Fique no prédio até a conversa terminar. O ataque, o ataque de quem? Zumbis. Tá, deixa eu sair aqui, que eu vou sentar a espada do nesses caras. Vamos lá. Vamos atrair a atenção desse aqui. Os mais fraqueiros a gente mata na moralzinha, certo? Ó, se liga. Dá a volta ali, ó. Não! Não era pra ter acontecido isso, velho. Ó, o próximo tem que ser o gordão aqui, ó. Do astro. E aí a gente pega ele, ó. Desviro isso. Aí já vai zumbi se arrastando pra todo lado. Beleza. Pronto, estão mortos. Vamos entrar aqui de novo? Vamos lá. Vamos pegar a nossa conversa. Conversar mais? Obrigado por... Oh. Selina disse que você poderia conhecer outros movimentos. Colete o equipamento com cuidado. É... É pra coletar colete panelas e colete sacos de dormir. Vamos lá. Fazer colete. Eita! Tem zumbi pra todo lado, hein? Tem que ir aqui. Eu não vou nem matar eles, né? Garcia, find or make us a stretcher. Não sei se eles entram no meu caminho. Jackson, como está a procura de suporte? Então vamos lá. Vamos lá, capta. Vamos lá, capta. Gladiator. Olha, já ia passar batido desse aqui, mano. Pegou? Pegou. Aí, falta só aqueles ali mais longe. Fácil demais recolher. Geralmente aqui fica um zumbi bem poderoso aqui, mano. O que é isso, Ron? Ele é realmente um capitão? Eu pensei que ele era um lieutenant antes da catástrofe. Beleza. Só terminar mais uma conversa aqui e ver o que ele vai mandar fazer agora. Eu já tô já embaçado. Obtenha a mina. Ok. Tá bem aqui do outro lado. Vamos lá. Ó. Ganhei três minas. Obtenha os fogos de artifício. Cara, eu acho muito essa mina aí. Eu ainda não testei não, hein. Tá lá fora. Vamos lá buscar. Tá todo mundo me olhando. Plante a mina em algum lugar. Claro. Vou esperar eles virarem de costas, que assim eu consigo plantar a mina ali e fazer um estrago mais interessante. Aí, vai, 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 vai. Cadê os fogos aqui? Calma aí. Eles têm que ir um pouco pra lá, mano. Senão vai dar ruim. Eita. Tá. Eu vou fazer com aqueles ali, então. Deu ruim, cara. Você viu isso? Primeira mina. Eu vou colocar desse lado aqui, ó. Agora vamos começar a limpar. Vamos lá. Pronto, já morreu todos, eu poderia ter economizado minhas minas e meus aos fogos de artifício, Gastei 3 minas, mano, mas tá bom, porque é coisa que a gente faz mais, que vem com um negócio eficaz, Volte para a base, beleza, bom pessoal, então a missão de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham gostado, Praticamente aí o jogo ensinou aí como, o jogo ensinou como a gente usar as armadilhas, né, Coloca a mina, ou você atrair ele com fogos de artifício, ou então chama a atenção dele mesmo ficando de pé, Porque geralmente quando a gente fica de pé a gente chama a atenção deles, certo? Bom, então agora a gente vai para a base, e aí eu trago para vocês aí a próxima missão, Se for uma missão interessante para que vocês possam acompanhar aí, beleza? Bom, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se você ainda não deixou o seu like, Deixe seu like, se você não se inscreveu, se inscreva, e se você não comentou, comente, E se não compartilhou, compartilha, pô, ajuda aí, certo? Então muito obrigado, valeu, tamo junto, e até o próximo vídeo, é nóis sobreviventes, falou!